Flashback rumo ao triunvirato das origens. Deitados aí, mesas cirúrgicas customizadas. Um homem e uma mulher. Logados com dispositivos aplicativos sonoros que se entregam a um épico enorme. Ético de ruídos rumo ao triunvirato das origens. Formação da Terra, formação do Universo. Formação da Vida. Entrei em salvo acesso, meus senhores. Capacetes para a sua tarde. Quando a membrana se instala, quando a membrana se instala... Qual o som? Qual o som? Qual o impossível som? Como ocupar o microfone para o céu e ouvir? Capitá, capitá! O metano de bilhões de anos atrás. Um escotoscópio sísmico. Capitá, capitá! Deita ao salvo. O som do ferro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL